Que beleza, essa é a nossa praia Um, dois, três, três Salgado e doce é o biscoito, olha aí Um, dois, três Um, dois, três, três Um, dois, três, três Um, dois, 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 três Uma, dois, três Um, dois, três Uma, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Maravilha Um, dois, três Um, dois, dois